Esse universo paralelo em que estamos aqui a ver, né? Cuidado com a GoPro aí! Quais que vocês gostaram aí? Olha essa aqui! Eita! E essa aqui? Caralho! Olha o DJ! Ginástica, porra! Que isso! Estou a desbundar aqui, hein? Vale! Olha só para isto! Show privado! Não, é assim! Cuidado! Essa morena aí é gostosa! Estou! Olha! Parece uma aranha! Vai ver! E quando ela subir até... Meu Deus! Não! Está ali um gajo no bar com um cavalinho! Não, não. Não é, não... Não é! Seja com a boca... A boca! 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 Bate! 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 A minha voz parece que nunca boa. Estou a falar, hein? Este gajo está a arrebentar. Essa é a letra dessa, hein? Vai, Jardim! Oi! Ei! 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 Acordei só, não mudei só. Tá bater, tá bater, bó é... Sai! Tá com febre, tosse! Não, porque está aguita, né? Esse juiz aqui vai... É a praia. Opa! Que isso? Sabe por que passa e finge o que não te vejo, Noque a tua cara é hoje, meu maior desejo! Tu evapora com a minha tolerância, Não te dei abertura então não tente confiança. Tá bom vando aqui, hein? Eu quero que você vá. 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 E aí, meu cabelo. Eu quero que você vá. Tem que eu te vou. É, então dá uma coca aí, por favor. Tô com sedes. Vale. Só vai. Manda. Qual o seu ID aí? Peraí cara, não entendi. Calma aí, acho que eu tenho que falar. Tá quase virando, né? É, você tem que mandar aí. Não tem fatura, né? Vem, periquita. Vem, periquita. Vem, periquita. Vem, periquita. Vem, periquita. Vem, periquita. Aí, eu recebi, né? Aí, eu recebi, né? É, só falta a fatura aí pra pagar, né? Fala, né? Então, quando você orientar aí, você chega lá e você me cobra. Valeu. Vem, 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 vem. Você ia falar? Eu acho que te mandei duas faturas, parceiro. Vem aí. Aí. Fechou. Fechachou. Fechachou. Aí sim, mano. Então, dá pra restar uma dessas aí ou não? Eita. Oi. Opa. O que é? E aí? Fechachou. Terminou aqui já, né? Terminou, né? É. Só viram as bechas em nós. Já. 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 Já vi ali uma. Uma cola. Que é pra poder conduzir, tá vendo? Já, já, já. Ih, mas acho que a gente roubaram a tráxica. Então, vamo lá. Porra, que é isso? Che. Cadê o DJ? Aí, meu chapa. Falou aí, hein? Vamos meter o pé na estrada aí. Olha, olha quem são eles. Olha, olha quem são eles. Tá a bombar, hein? Já, 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 já. Bom, já bombou, já. Foi aqui? Mais? Epá. Que é isso? É assim. Gira esse mambo. Gira esse mambo louco. Qual mambo? O pino? Vou fumar... Vou fumar um paiva. Não, vamos aí, vamos aí. Não dá pra fumar lá dentro, né? Desculpa, desculpa, irmão. Desculpa, irmão. Desculpa, irmão. Não dá pra fumar lá dentro, a gente vai... Ai... É o cuzão. O cuzão. O cuzão. Queres fumar uma gansa? Queres fumar uma gansa? Tens aí, tens aí. E tu tens? Não, bora aí, então. Bora aí. É assim, faz lá essa, então. Roda aí e vai. Espera aí, vai rolar aqui a minha leamba aqui, peraí. Batão, bota, gira, gira, gira. Já, ó, ó, ó. Já, já fiz jeito. Passa aí no sócio. Então, é assim. Qual que é o esquema aí? O esquema não é nenhum. Não, que eu tenho uma dama, estás a ver? Sim. E eu queria, tipo, fumar uma com ela, estás a ver? Ah, sim. Queres comprar? Quanto é que vendes isso? Posso te vender 100 por 5 mil. 100 por 5 mil? Sim. Não, deixa ver aqui os trocos, está bem? Ok. Não, está safo. Sim. Está safo então? Queres? Já, manda lá. Então, manda aí o dinheiro e depois eu passo-te. Ah, não. Ser gay. Como é que é? Pois é, não te preocupes. Eu tenho 500 aqui no bolso. Então. Tenho 500 desse mambo. Despreocupado. E olha lá. Dime lá. E preservativos, que eu acho que ela não é assim muito safe. Não tenho. Isso não tenho. Não? Não. O teu parça aí, não? Nada. Mas eu também não. Eita, foda-se. Opa, provavelmente deves arranjar lá dentro. Estás a ver? Eu vou te dar o meu amor louco. Estás a ver? Aquela Joaquina. Aquela de cabelo curtinho. Ya, ya. Ya. Veja que a tua Joaquina. Ô, boladão. Eu dei uma coisa para você. Ser fumadíssimo. Que essa merda não presta. Olha, cadê ele? Ah, depois. Procura ali o seu amigo. O empresário. E aí? E... Mortadas e coisas tens? Não. O meu último. Olha, o DJ vazou. E aí? Fodeu, né? É isso aí, mano. O DJ vazou? DJ não. DJ não. O DJ tava a tocar lá dentro, mano. Já vazou? Já vazou, já? Deve ter sido das pessoas que entraram, tá vendo? Ah, sim. Já, mal vindos aqui. Então, qual é a fita aí, parça? Explica aí. Ah, também não sei, mas... É isso. Tens aí alguma cena aí para a minha dama? Ah, não consigo arranjar nada, estás a ver? Olha, já agora. Só para saber aí. Umas dicas aí. Que é preciso, tá vendo? Eu estou a procurar aí de uma personagem. É. Não sei se tu sabes quem é a Ana da vida. Epá, não sei, não sei. Então, a Ana da vida eu vou te explicar, estás a ver? Ela costuma andar assim com umas calças tipo leopardo. E um top assim tipo mechita. Ela gosta de usar assim uns bonés e queijo. Eu estou à procura dela faz tempo aí nessa cidade, estás a ver? Agora eu queria saber onde é que ela anda. Eu também não sei, né? Nunca vi na vida. Não, mas se tu vires, vais-me dar dica, já? Já, está-se bem, está-se bem. Alguma coisa combinas aí, a gente aparece. Mandas vir os matumbos. Já, tipo, eu digo para ela ir até contigo. Já, já. Depois passa a dica aí para o teu parça. Pois, estás a ver. E vocês sabem onde é que isto se pode lavar a roupa? É sim. Lavar a minha camisola? Sim, mas eu só sei de um sítio que tu consegues lavar só um milhão. Porra mano, eu nem tenho um milhão. É, porque senão a percentagem é muito mais alta, estás a ver? Pois. E eu tenho uns cambas aí que fazem essa parada. Mas tu, tu sabes? Como é que estás em perto da operação? Com a operação. Vais falar para mim? Tom, meu canas aí, apanha a roupa suja. Ai, fogo! Feito sem querer, feito sem querer. É o meu coiso. Isto entra em modo de fight. E não podes dizer, não podes dizer esse sítio, mano. Não, tranquilo. Estamos a falar aqui só no sussurro aqui, né? Sim, sim, tranquilo. E aí o sócio? O meu sócio, olha, está a ver as vistas lá debaixo. E aí, que panela e seca lá ali, bai. Olha o McGregor. Aí, McGregor. Olê! Ei, eu ponho da McGregor, mano. Vai, menino! Ei, menino, vem, escúchame. Sou de piano, flamenco, mi pie. Lê! Lê! Oh, mano, gira esse mambo. O outro estava sendo fixo. Não, não. Não gostei. Esse bacana aí com o estilo do Conor McGregor. Você está a entender? Dizem que a vida não é uma festa, mas eu vou sempre no boda. Minha família só mete mão na cabeça, a miúdo acorda. Se vocês querem me ver em casa então, minha marrem concorda. Essas horas não vou falar as meras cheias. De salvo roda, cheias. De salvo roda. Oh, mano, mano. De salvo roda. De salvo roda. De salvo roda. De salvo roda. Eu já conheço uma associação aí. Sim. Eles estão a lavar só quantias grandes. Não estão a lavar poucas quantias. Entendeste? Sim, sim. Então, também não vou chegar lá e dar para a Basófia e falar assim. Ah, meu parça. Meu parça quer lavar e eles vão meter minha cabeça a prêmio se o prêmio não for bom. Ah, sim. Quanto é que eles lavam pelo menos? O mínimo? Eu ouvi falar que a partir de um milhão. Sim. É vim por cento. Ah, então quer dizer que se tu me disseres a esse sítio eu tenho que levar um milhão. Ou mais. Não, se for menos eles vão te cobrar mais. Eu acho que é uma taxa dessas assim. Quanto mais eu levar. O que é que já ouviu-se falar aí? Quanto mais eles, quanto mais eu levar, menos é a taxa. É. E tu podes dizer que eu vou fazer isso então? Não, eu não te vou passar o conto. Não, eu compro-te. Não, também não. Não, não. Não podes passar? Não, porque assim eles zau na minha cabeça, talvez. Esse cabelo lindo. Ah, tranquilo então. Vou ficar só o corpo andar por aí. Assim não dá, né? Não, não faz mal, não faz mal. Mas é assim a dica. Passamos o teu número e eu mando-te uma mensagem, né? Pode apontar então. Caralho. 69. Caralho. Vamos contar. 65. 69. 0,26. 0,26. Não, 28 não. 26. E o nome aí? Parece que isto eu vi tudo. E mete o nome de que? Mete aí no nome do... Não sei. Inventa uma alcunha. Para ninguém te confiar. Só queria dizer como é que é. Continuamos aqui, vamos dar um giro ou vamos ao outro para o outro? Então, já fiquei... Queres que eu te dê um toque? Eu vou ter um toque. Eu vou ter que me ausentar que amanhã vou boleiro. Mas vocês é que sabem. Ó, está a chamar aí, né? Já atendi. Aí, estamos juntos aí, na via. Sempre. Então, meu chapa, já sabes. Vou te mandar uma mensagem que é... Para te explicar a porcentagem, já? Já, meu bro. Então, estamos juntos aí. Vou pegar uma táxi aí. Não consigo apanhar o teu... Pois eu. O teu conto. Deixa eu mostrar. Vamos sair, não é? Tem que trocar mesmo. Vamos sair aí. É isso, é isso mesmo. Não vá. Não vá nada. E depois já vimos. Até logo, parceiro. Até logo. Tchau, tchau.